Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de cisto hidático esplênico. Temos aqui uma tomografia computadorizada do abdômen com contraste na fase venosa, na fase portal. Veja aqui, vê a porta cheia de contraste. E observe que no baço temos essa lesão cística encapsulada com essa extensa calcificação anelar periférica e o centro líquido. Então, esse é um dos aspectos do cisto hidático. Aqui, a reconstrução MPR no plano sagital. Você observe ali o cisto com extensa calcificação na parede. E aqui a reconstrução MPR no plano coronal, a mesma imagem ali dentro do baço. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.